Eu passo a chamar então o item de número 1, processo 48500-004583 de 2017, que se refere à proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2018. O diretor relatou, Rodrigo Limpe, e há um pedido de sustentação oral para este item. A conta de desenvolvimento energético, criada por meio da Lei 10.438 de 2002, é um fundo do setor elétrico que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas e tem como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais, mediante repasse de encargo nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. A partir de 1º de maio de 2017, a CCE assumiu a gestão dos fundos setoriais CDE, CCC e RGR, em substituição a Eletrobras. O Decreto nº 9.022, de 31 de março de 2017, regulamentou a CDE e estabeleceu que o orçamento anual deve ser consolidado pela CCE e aprovado pela ANEL mediante audiência pública. Por sua vez, o submódulo 5.2 do PRORET estabelece os procedimentos e metodologias de cálculo aplicáveis à homologação do orçamento anual da CDE pela ANEL e à gestão do fundo pela CCE. A aprovação do orçamento anual contempla a fixação das cotas anuais a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão, devendo corresponder à diferença entre a necessidade total de recursos do fundo e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita, multos, uso de bem público, RGR e outras. Assim, o orçamento da CDE de 2018 foi aprovado por esta agência por meio da Resolução Homologatória 2358, de 19 de dezembro de 2017, resultante da audiência pública nº 63, 2017, com despesas totais de R$ 18,8 bilhões e cotas anuais de R$ 12,2 bilhões. Em 7 de junho de 2018, em reunião realizada na ANEL, a CCE apresentou o report das contas setoriais do primeiro semestre de 2018, com a estimativa de insuficiência de recursos nos fundos CDE, CCC e RGR, da ordem de R$ 916 milhões, em função de frustrações de receitas e aumentos de gastos não previstos no orçamento anual da CDE de 2018. Em 12 de junho de 2018, o MME editou a portaria nº 246, prorrogando a designação da prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica às concessionárias Amazonas Distribuidoras de Energia, Companhia de Eletricidade do Acre, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia Energética do Piauí, Companhia Energética de Alagoas e Boa Vista Energia, até a assunção do novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2018, o que ocorrer primeiro. Com isso, foram prorrogados os empréstimos da RGR às distribuidoras designadas, reduzindo a disponibilidade de recursos a serem transferidos à CDE. Em 29 de junho de 2018, a SGT encaminhou à CCE o ofício nº 70 de 2018 com as estimativas para os itens do orçamento da CDE sob a responsabilidade desta agência, baixa renda, descontos tarifários na distribuição e transmissão, subvenções às cooperativas, multas e UBP, para fins de reavaliação do gestor quanto à necessidade de revisão das cotas anuais pagas pelas distribuidoras e transmissoras. Em 3 de julho de 2018, a CCE, em atendimento ao item 78 do submódulo 5.2, com base nos valores realizados no período de janeiro a junho de 2018 e em melhores estimativas para o período de julho a dezembro de 2018, apresentou atualização da previsão da insuficiência de recursos nos fundos CDE, CCC e RGR em 2018, no valor de aproximadamente R$ 2 bilhões. Em 9 de julho de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta Relatoria. Em 2 de agosto de 2018, a SGT, por meio da nota técnica nº 184-2018, submeteu à apreciação da diretoria e colegiado da ANEL, a identificação da estimativa de déficit no orçamento anual de 2018 da CDE, em função da redução da disponibilidade de recursos da RGR e do aumento dos benefícios tarifários concedidos a consumidores de fontes incentivadas. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Gabino Matias dos Santos, representante da Abrade. Bom dia, senhores diretores, bom dia ao senhor relator. Embora estejamos tratando aqui apenas da abertura de audiência pública, nós gostaríamos de deixar registrada uma preocupação das distribuidoras com relação ao impacto dessas alterações que estão por vir. Já tivemos a oportunidade de trazer para a diretoria da ANEL a preocupação das empresas com relação ao descompasso financeiro que estamos vivendo aí por outros motivos. e a preocupação é que, neste caso, o aumento das cotas da CDE possa agravar essa situação ainda para algumas empresas. A situação é preocupante também porque as distribuidoras são credores e devedores da CDE, então, se não houver o aumento, algumas empresas poderão ficar na situação também complicada. Então, a preocupação aqui é que a gente, além de fazer o reajuste da CDE, nós busquemos encontrar aí uma forma de tratar essa exposição das distribuidoras que podem não ter dificuldade de cumprir o pagamento dessas novas cotas. Como a gente não viu na proposta que está aí um tratamento para essa questão, então, a gente vem trazer aqui para a diretoria essa preocupação e esperamos que, ao longo do processo e da audiência pública, a gente consiga encontrar um encaminhamento para esse ponto. Era isso. Obrigado. Procuradoria. E com relação aos itens 1, 9 e 10, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, de 96. O orçamento da CDE de 2018, como relatado, foi aprovado com gastos totais de R$ 18,8 bilhões e cotas anuais de R$ 12,2 bilhões. A tabela 1 a seguir apresenta a comparação entre o orçamento de 2018 aprovado e os valores realizados de janeiro a junho de 2018, conforme informações da CCE. Pela tabela acima, destacam-se a baixa realização das despesas do Programa Luz para Todos e das subvenções cooperativas, a realização a maior dos descontos tarifários na distribuição, a não constituição do Fundo de Reserva Técnica, a baixa realização das transferências de recursos da RGR e a realização a maior de outras disponibilidades de recursos. Com base nesses valores realizados e nos previstos para o período de julho a dezembro de 2018, a CCE apresentou a estimativa de insuficiência de recursos de R$ 1,658 bilhão na CDE e de R$ 334 milhões na RGR, posição de 30 de junho de 2018, conforme detalhado a seguir. Dos dados apresentados, verifica-se que os maiores desvios nos valores do orçamento da CDE 2018, causadoras da estimativa de déficit no fundo, de R$ 1,658 bilhões, referem-se ao aumento dos benefícios tarifários concedidos aos usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e à redução da disponibilidade de recursos provenientes da RGR. Quanto às previsões de aumento nos gastos com descontos tarifários na transmissão, subvenção para cooperativas e carvão mineral nacional, embora apresentem variações percentuais significativas, em termos absolutos, os aumentos têm pouca representatividade nos gastos totais da CDE, podendo ser compensados por reduções em outras rúbricas, como o Programa dos Para Todos, que historicamente realiza-se em valor inferior ao considerado no orçamento. No caso da subvenção às cooperativas, a baixa realização dos gastos até junho de 2018, 24% apenas do valor orçado, é explicada pelo atraso no cronograma de regularização de novas cooperativas como permissionária de eletrificação rural, o que desloca os gastos para o segundo semestre deste ano. Com relação ao orçamento da RGR, conforme estabelece o Decreto nº 9.022, 2017, a transferência de recursos à CDE está condicionada à disponibilidade do recurso no fundo e à preservação dos empréstimos às distribuidoras designadas. Portanto, o déficit estimado pela CCE de R$ 334 milhões na RGR deve resultar na redução da transferência de recursos à CDE no mesmo montante. Ou seja, o déficit total estimado de R$ 1,992 bilhões refere-se à CDE, preservando-se o equilíbrio do fundo da RGR. Por meio da nota técnica nº 184-2018, a SGT concentrou sua análise quanto à necessidade de revisão do orçamento, nas rúbricas que possuem maior representatividade nos gastos totais. Em relação aos subsídios tarifários, no orçamento de 2018, foi considerado o valor de R$ 6,944 bilhões de previsão de descontos tarifários concedidos aos usuários do serviço de distribuição de energia, geradores e consumidores de fonte incentivada, rural, irrigação, aquicultura, água, esgoto, saneamento e distribuidores de pequeno porte. Ocorre que R$ 4,687 bilhões já foram realizados no período de janeiro a julho, correspondendo a 67,50% do valor orçado, levando, portanto, a um acréscimo nesta revisão em R$ 1,418 bilhões. Nesse valor, o principal impacto pode ser explicado pela maior taxa de crescimento do ambiente de contratação livre em relação ao ambiente de contratação regulada, em função da significativa migração de consumidores para o mercado livre. Ademais, a maior parte dessa migração refere a consumidores especiais, que contratam energias de fontes incentivadas, o que lhes dá direito a descontos nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição ou transmissão de energia elétrica. Destaque que esses descontos são no mínimo de 50% das tarifas de fio. Para se ter uma ideia, quando se compara o mês de abril de 2018 em relação ao mesmo mês de abril de 2017, houve aumento da carga dos consumidores especiais em 19,2%, conforme relatório mensal da CCE. Cabe ressaltar também que, diferentemente do mercado regulado, a comercialização de energia de fonte incentivada no mercado livre, não só o gerador tem direito ao desconto na tarifa, mas também o consumidor especial que compra essa energia faz jus ao mesmo percentual de desconto na tarifa de transporte, proporcionalmente ao montante contratado, elevando ainda mais o impacto na CDE. Sobre os descontos tarifários na transmissão, a SGT destacou que o repasse de recursos da CDE às transmissoras para compensar a perda de receita decorrente da concessão de descontos tarifários é realizado mensalmente pela CCE, com base em informações do INS, que observa o faturamento das tarifas vigentes e o mercado realizado, nos termos do submódulo 5.2 do PRORET. Ocorre que, no processo de reajuste das rápidas transmissoras do ciclo 2018-2019, verificou-se um superávit de arrecadação no ciclo de R$ 748 milhões, resultando em uma parcela de ajuste a PA negativa no cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. No ciclo 2017-2018, essa mesma PA foi também negativa de R$ 687 milhões, refletindo o superávit de arrecadação no ciclo 2016-2017. Portanto, verifica-se que a cada ciclo de aplicação das tarifas de transmissão é possível ocorrer superávit de arrecadação de recursos na rede básica, que deve ser descontado da previsão da RAP do ciclo seguinte. Destaca-se que os valores da PA, apuração do ciclo 2017-2018-2019, são superiores aos valores dos descontos tarifários na transmissão considerados na composição do orçamento anual da CDE. Pelo exposto, considerando a estimativa atual de déficit na CDE, a SGT recomendou que, excepcionalmente no período de setembro a dezembro de 2018, os repasses mensais de recursos do fundo das transmissoras, para compensar os descontos tarifários concedidos aos consumidores e geradores de fontes incentivadas, fossem suspensos. Dessa forma, na revisão do orçamento da CDE 2018, os gastos com descontos tarifários na transmissão poderiam ser reduzidos em 35%, para o valor de R$ 328 milhões, que corresponde aos valores realizados de janeiro a agosto de 2018. Em contrapartida, os descontos tarifários na transmissão que não forem cobertos pelo fundo em 2018 deverão ser naturalmente considerados no orçamento da CDE de 2019, regularizando-se os repasses de recursos do fundo para as transmissoras a partir de janeiro de 2019. Como será explicado adiante, essa medida também tem como objetivo compensar o não repasse imediato da revisão das cotas da CDE de 2018 às transmissoras. Sobre a reserva técnica, destinada a garantir os compromissos assumidos pela CDE e gerenciar o fluxo de caixa desse fundo setorial, a SGT destacou que, na aprovação do orçamento da CDE de 2018, considerou-se o valor de R$ 460 milhões, correspondente a 2,5% da previsão total de gastos no ano. Entretanto, a superintendência ponderou que, até o presente momento, não foi possível constituir a reserva por insuficiência de recursos. Dessa forma, dado o cenário atual de previsão de déficit de caixa na conta em 2018, com necessidade de revisão das cotas anuais, causando impacto financeiro aos agentes, propõe-se a desconsideração de reserva técnica nesta revisão do orçamento, podendo ser reavaliada quando da aprovação do orçamento anual de 2019. Sobre os recursos da RGR, conforme estabelece o Decreto nº 9.022.2017, ao final de cada ano civil, o saldo da RGR, correspondente à diferença entre as receitas do fundo e as suas destinações, deve ser transferido à CDE, preservados os recursos necessários para os empréstimos às distribuidoras designadas. Para fim de aprovação do orçamento de 2018 da CDE, a estimativa de empréstimos às distribuidoras designadas se baseou na correspondência do MME, em resposta à solicitação desta agência, no qual entendeu que a ANEL deveria preservar na RGR recursos compatíveis com a concessão de empréstimos às distribuidoras designadas Amazonas, Boa Vista, Ceau, Cepisa, Ceron, Eletroacre, até 31 de julho de 2018 e Paraceia, até 30 de junho de 2018, pois o prazo para licitar essa distribuidora encontrava-se definido no artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Ocorre que a portaria MME 246, de 12 de junho de 2018, que revogou a portaria MME nº 468, de 2017, dispõe-se que as prestações de serviços que tratam as portarias do MME 420, 421, 422, 423, 424 e 425, todas de 2016, dar-se-ão nos termos estabelecidos na portaria MME 388, de 2016, até a assunção do novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2018, o que ocorrer primeiro, não se aplicando a prorrogação à CEA, nos termos da referida portaria nº 246, de 2018. Ademais, deve-se ater também que no dia 26 de julho de 2018, foi realizado o leilão de privatização da Cepisa, adquirida pela Equatorial, e dado o prazo de 90 dias para efetivar a troca do controle societário. Com isso, essa designação deve permanecer até o final de outubro. Para as demais distribuidoras, Amazonas, Boa Vista, Serom, Eletroac e Cial, a nova data prevista para a realização do leilão é 30 de agosto de 2018, conforme comissão de desestatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Com isso, para essas cinco distribuidoras, a designação deve permanecer no mínimo até o final de novembro de 2018. Nesse sentido, por ocasião da revisão do orçamento anual de 2018 da CDE, é necessário que se considere a diminuição da previsão de recursos da RGR a serem transferidos à CDE decorrente da prorrogação dos empréstimos às distribuidoras designadas. Tomando como base a privatização da Cepisa e a previsão de privatização da Amazonas, Boa Vista, Serom, Eletroac e Cial, sendo que a Cial tem uma questão judicial ainda em discussão, em 30 de agosto de 2018, e as informações complementares da CCE quanto às melhores estimativas para os demais gastos do fundo e para as disponibilidades de recursos, resultam no valor de R$ 541 milhões como previsão para transferência de recursos da RGR a CDE em 2018. Considerando as análises acima, além de outros ajustes constantes na nota técnica nº 184 de 2018, apresenta-se na tabela 3 a consolidação da proposta de revisão do orçamento da CDE de 2018 para fins de audiência pública, de discussão pública com a sociedade. Aqui temos a previsão do orçamento, que foi aprovada, que era R$ 18,843,00, com a eventual revisão, ele passaria a ser de R$ 19,625,00, na CDE, e as cotas passariam de R$ 12,223,00 para R$ 13,670,00. Conforme apresentada na tabela 3, a cota anual da CDE a uso corresponde à diferença entre o total das necessidades de recursos da conta e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita. Esse valor, correspondente ao montante de R$ 1,446 bilhão, deve ser pago por todos os agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres, mediante encargo incluído nas tarifas de uso do Sistema de Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica, TUSD e TUSD. Para as concessionárias de distribuição, as cotas CDE a uso são definidas em duodécimos para o período de janeiro a dezembro, devendo ser pagas no dia 10 de cada competência. Considerando o período remanescente do exercício de 2018 e a necessidade de se evitar déficit de caixa no fundo, com consequente atraso no repasse dos recursos aos seus beneficiários, propõe-se que a revisão da cota CDE seja dividida em quatro parcelas mensais iguais, nas competências de setembro a dezembro de 2018. As cotas CDE a uso das concessionárias de transmissão e das permissionárias de distribuição consistem em previsões na composição do orçamento anual. Para esses agentes, as cotas são concatenadas com o faturamento das tarifas ou com a correspondente cobertura tarifária. Tal procedimento decorre da ausência de mecanismo de compensação financeira pela diferença entre o custo realizado e a cobertura tarifária, a exemplo da CVA aplicada às concessionárias de distribuição. A contribuição efetiva dos agentes de transmissão é fixada mensalmente por meio de despacho da SGT, resultando do faturamento do encargo junto aos consumidores da rede básica, mediante aplicação da TUSC CDE, vigente ao mercado regulado. Essa tarifa é definida a partir do custo unitário da CDE, identificado no cálculo da cota anual do ano corrente, para o respectivo subsistema e nível de tensão, com vigência de janeiro a dezembro, devendo ainda incidir as alíquotas de piso e cofins das respectivas transmissoras. Como a alteração das cotas de CDE a uso das concessionárias de transmissão ensejaria alterações tarifárias aos consumidores de rede básica, propõe-se que a diferença entre o valor das TUSC CDE recalculadas conforme a revisão do orçamento de 2018 e as TUSC aprovadas por meio da Resolução 2358-2017, aplicada ao mercado realizado durante a vigência do orçamento revisado da CDE, seja considerado como adicional da cota do orçamento de 2019, reduzindo naturalmente, consequentemente, as cotas a serem pagas pelas concessionárias de distribuição. Para as permissionárias de distribuição, as cotas efetivas são definidas nos processos de reajuste ou revisão tarifária, também tendo por referência o custo unitário da CDE a uso identificado no cálculo da cota anual do ano corrente, este aplicado ao respectivo mercado de referência. Neste sentido, o novo custo unitário da CDE a uso, recalculado conforme a revisão do orçamento de 2018 da CDE, será aplicado somente para as permissionárias que ainda não tenham passado por processo tarifário no ano de 2018. Do mesmo modo que o proposto para as concessionárias de transmissão propõe-se que a diferença entre o novo custo unitário da CDE a uso e o custo aprovado pela Resolução, aplicado ao mercado realizado durante a vigência do orçamento da CDE, seja considerado como adicional da cota do orçamento de 2019, reduzindo as cotas a serem pagas pelas concessionárias de distribuição. Diante do exposto e com base nos autos do processo nº 48500004583-201790, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 8 a 28 de agosto de 2018, a fim de colher subsídios e informações adicionais para uma eventual revisão extraordinária do orçamento anual da CDE de 2018, e autorizar, em caráter excepcional, a consideração das novas cotas CDE a uso nos processos tarifários das distribuidoras de energia, a partir da aprovação deste processo, a fim de amenizar o eventual descompasso no fluxo de caixa das distribuidoras. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer só um comentário rápido. Em relação ao processo e o voto do diretor Rodrigo, eu acompanho todo o entendimento dele, eu acho que, de fato, há necessidade de se fazer a revisão das cotas da CDE. Mas eu queria fazer uma propaganda. Um dos nossos servidores, que é o Acácio, o Alessandro Rego, ele tirou recentemente uma licença para fazer um mestrado na Universidade de Brasília, e a tese, a dissertação de mestrado dele, cujo título é Inclusão Elétrica e Desenvolvimento como Liberdade, Desafios no Desfecho da Universalização Brasileira e os Aportes da Matriz Tributária, traz algumas considerações acerca da natureza da CDE, que eu gostaria de ter tido acesso quando a gente reviu aquela primeira grande revisão da CDE, que deu mais de 1.000% de aumento, quando foi retirada aqueles apostas do Tesouro. Então, ele traz algumas considerações bastante interessantes sobre a natureza jurídica dos recursos da CDE e sobre a forma de segregação desse encargo dentro da própria tarifa, para evitar a incidência de bitributação, em alguns casos até tritributação. Então, obviamente, isso não se inclui no âmbito desse processo, mas eu gostaria de fazer a propaganda, ele me mandou o material e eu, se as pessoas que acompanham a decisão e os demais diretores quiserem dar uma olhada, é alguma coisa interessante, talvez, para o próximo ano, quando a gente for discutir o orçamento, de todo modo. Então, é uma tese, uma dissertação de mestrado, feita por um servidor da agência, recentemente defendido, e que trata do nosso dia a dia. Então, traz aí informações para melhorar a qualidade regulatória da ANEL. Bem, parabéns aí ao Acácio pelo trabalho, acho que é um bem pertinente o tema e realmente importante essa reflexão, porque, como tem sido dito, realmente os encargos setoriais, particularmente a CDE, tem tido um impacto muito significativo aí nas tarifas. Bem, eu queria fazer também algumas considerações. A primeira, em função da sustentação oral feita pelo doutor Gabino, eu quero também dizer que, é claro que eu concordo com a preocupação, ou seja, o descasamento no fluxo de caixa da distribuidora com relação às obrigações, especialmente dos itens da parcela A, de um modo geral, e as arrecadações têm trazido realmente uma perturbação muito grande na gestão financeira da distribuidora. Portanto, estar atento a isso e tentar mitigar esses efeitos é realmente importante. É claro que a ANEL já tomou algumas providências nessa direção, que ajudam, mas, de fato, não resolvem por completa questão. Uma das questões é a bandeira tarifária. Sem dúvida, se o ANEL não tivesse a figura da bandeira tarifária, estaria absolutamente sustentável essa flutuação, essa variação que tem no custo dos itens da parcela A versus a periodicidade do processo tarifário da distribuidora. Ou seja, não é possível, como a gente sabe, concatenar os movimentos de variação no custo com refletiço na tarifa, dado a periodicidade anual do processo tarifário e o custo, o custo da energia, custos dos encargos setoriais, que é o que nós estamos vendo aqui, no caso da energia especial, a questão dos itens que compõem lá o rol de itens coberto pela bandeira, por melhor que seja a nossa previsão, tem se revelado, vamos dizer assim, insuficiente. Não temos conseguido, como é de se esperar, precisar essa questão. E outros itens, tipo a energia de Itaipu, que depende muito da variação do dólar, que é muito difícil fazer também a previsão e acertar de maneira precisa. E a questão dos encargos setoriais, que nesse caso, como não concatena com o movimento tarifário das distribuidoras, é claro que a revisão, quando nós definimos o orçamento para 2018, já trouxe um descasamento e agora, com essa revisão extraordinária aqui nos itens do orçamento da CDE, ainda vai agravar a situação. Portanto, é, sem dúvida, uma questão que merece essa atenção que foi colocada. E certamente a ANEL está dando essa atenção, mas as áreas já têm essa encomenda para revisitar o tema e ver o que se pode fazer. Mas eu acho que aqui é mais uma evidência da importância da necessidade de concluir logo esse trabalho. Bem, é claro que, como o relator explicou aqui, o que motivou a necessidade dessa revisão, ele explicou a questão da prorrogação do período de designação, portanto, a necessidade de recurso da RGE e, consequentemente, a diminuição da transferência da RGE para a CDE. A questão do subsídio, que é um problema crônico no setor eletro, veja que, não só quando há uma alteração legal, mas movimentos como o que foi demonstrado aqui do mercado regulado para o mercado livre, traz um impacto para o mercado regulado muito significativo. Então, para mim, é mais um sintoma de que esse assunto subsídio precisa ser enfrentado de uma maneira mais efetiva. Então, mas, enfim, é inevitável. O fundo setorial tem que ter também uma necessidade de casar o fluxo de entrada e saída de recursos, porque a CDE, evidentemente, não tem capital de giro nem é de se esperar para estabelecer, para segurar esse descasamento. E, como foi dito também pelo doutor Gabino, não há, também não é conveniente que, em faltando recurso, deixa de repassar quem é beneficiário pelo subsídio lá, coberto pela CDE, não recebe. Isso a gente já viu no passado, que gera uma inadimplência generalizada, e isso, inclusive, leva a uma judicialização absolutamente indesejável. Então, é um mal necessário, inevitável que seja feito assim. Aí, eu estou lembrando de uma sugestão aqui, só para precisar melhor, porque o item 2 aqui, autorizar em caráter excepcional, consideração das novas cotas CDE, uso dos processos tarifários das distribuidoras, energia e a partir da aprovação deste processo. Eu entendo que aqui é na abertura da audiência pública, não é isso? Para precisar melhor, que essa é a intenção, não é? A partir da aprovação da audiência pública, nem a abertura, que seria dois dias. Teria que ser a aprovação de agora, isso. A partir da aprovação... Da audiência pública. A aprovação da abertura da audiência pública. A abertura daqui é só amanhã. A gente precisa aprovar, tem que ser a partir de hoje. É, só para precisar. Ou seja, o que se quer aqui é que os processos que a gente delibere a partir de hoje, inclusive, já contempla essa proposta de revisão do orçamento da CDE. Isso, perfeito. Eu acho que é só... A partir da aprovação da audiência pública. Está ok. Doutor Limpe, queria também fazer uma observação aqui no voto, mas, inicialmente, parabenizar o nosso colega Acácio. De fato, quanto mais informações nós tivermos para aperfeiçoar esse processo, serão úteis na avaliação do processo. Temos aí o período de discussão da audiência pública, oportunidade para poder conhecermos o trabalho feito pelo Acácio. Mas um ponto que eu queria colocar, e também concordando com os encaminhamentos aqui do voto, é no que se refere à suspensão dos repasses para a transmissão até dezembro, e, de fato, que no próximo ciclo de aprovação da CDE, esses valores que foram momentaneamente retidos sejam incluídos no orçamento. De fato, isso ocorreu porque temos uma parcela dos recursos de transmissão que são previstos no âmbito do... quando é feito o cálculo da RAP, exatamente com uma previsão de alguns reforços e algumas ampliações que são previstas para entrar em operação e que não entram por inúmeras razões, atrasos e tudo mais. Acho que temos que... uma mensagem que ficaria aqui é melhorarmos um pouco mais essa previsão, porque prevemos um valor expressivo, em torno de R$ 700 milhões, como foi colocado, e não se verifica toda essa totalidade. Eu conheço que a SGT faz esse trabalho em conjunto com a SFE para verificar quando é que determinados empreendimentos entrariam, de fato, em operação, e já melhorou bastante, mas também acho que ainda temos um espaço aqui para melhorar um pouco mais. Mas também concordo com o encaminhamento que é feito, porque se historicamente não fazemos uso de todo esse recurso, é importante, nesse momento, para diminuir um pouco mais o impacto do orçamento da CDE, que façamos esse encaminhamento. Bom, quanto ao mérito, o doutor Limpe apresentou muito bem a justificativa. Quero fazer um registro apenas para... Acho que muito bem lembrado e oportuno pelo diretor Tiago, e fazer um registro do programa de capacitação da ANEL. Essa instituição oferece aos seus servidores constantemente capacitação, e capacitação não apenas nacional, também como internacional. Tem oportunidade de estudar em outras instituições de renome. E aqui cito duas frentes que estamos trabalhando bastante. Uma que está sendo muito bem conduzida pelo diretor Tiago, que é a Florence School, e outra que se apresenta agora como uma oportunidade, que é a recém-criada Escola Ibero-Americana de Regulação pela ARIAI. Então, esse é um valor que eu diria que a ANEL tem, que os servidores da ANEL têm, e que agrega muito valor para a instituição. E cito o exemplo do caso prático. Nosso servidor, o Acasso, teve oportunidade de se ausentar aqui por um período de dois anos, estudou na UNB e fez um trabalho que agora agrega valor à regulação que nós praticamos. Isso é o desejável, isso é um exemplo exitoso e que sirva para que novos servidores também, assim, busquem essa oportunidade e contribuam para o nosso processo regulatório. Aproveitar que o Acasso está presente aqui na sessão e parabenizá-lo pela qualidade, pelo êxito de sua pesquisa, doutor Acasso. Bem, só um comentário ainda adicional sobre o processo, até porque é um processo complexo, eu acho que bem impactante para que todos compreendam. O PSP projeta lá aquela tabela do item 35, só para ficar claro, doutor Olímpico, eu acho que aqui importa destacar, então, que aqui estamos, então, falando de uma revisão que vai, em ordem prática, aumentar o nível de desembolso da CDE desse R$ 1,418 bilhão, de ordem prática é isso, porque eu vou usar, eliminar uma previsão de reserva, porque isso seria uma reserva, portanto, o gasto será aumentado, não vai ficar um saldo lá. É o de baixo, é R$ 1,416 bilhão. Não, isso é a cota, estou falando do uso, da despesa, né? Ah, do desconto da tarifa de distribuição. Isto, portanto, o uso, né? Na parte de uso e fundo, eu estou falando do primeiro bloco, são as despesas, né? Que serão cobertas, né? Terão esse aumento. Concordo com a observação também que o diretor Sandoval colocou, assim, que é claro que para o caso específico também concordo com o encaminhamento, mas em regime precisa realmente buscar é o aperfeiçoamento da previsão lá do processo de transmissão, porque aqui meio que nós estamos compensando uma coisa com a outra. O mundo ideal não é esse, né? Mas na situação atual, que tem uma previsão real de ter um superávit de novo, não justifica também preservar o superávit e aumentar a cota da CDEM. Então, assim, o encaminhamento no caso específico, eu acho que é bastante razoável. E aí o outro comentário é exatamente esse que o diretor Limpe já comentou, que é o que vai impactar, vamos dizer assim, a cota é lá o valor da penúltima linha, né? De 1,400 e alguma coisa, né? Que esse é o que vai contribuir com esse, enfim, agravamento da situação dos casamentos de caixa, né? Então, isso. Aqui vale um comentário, Romeu, já que você apontou a tabela. Esse valor da cota CDEM uso tem a mesma magnitude do valor da despesa, do desconto tarifário na distribuição, ou seja, o desconto daquela fonte está incentivada. E aqui, como o doutor Limpe apontou, é aquele movimento das eólicas que estavam contratadas no mercado regulado, que migraram para o mercado livre. E ao migrar para o mercado livre, aumenta o valor da política pública, porque eles têm acesso a um desconto, ele gerador, de 50% no fio, e quem compra desse gerador, os consumidores periciais, também têm acesso ao desconto de 50% no fio. Então, somando-se esse desconto do consumidor especial com o desconto do gerador, chega-se esse valor de 1,418, que tem justamente a mesma magnitude do valor que você apresentou da CDEM uso. Exatamente. Até como já foi colocado, apesar da prorrogação das distribuidoras designadas, ter um impacto significativo de R$ 760 milhões, o maior impacto que promove essa discussão é o desconto das fontes incentivadas. O desconto na distribuição, basicamente, o desconto nas fontes incentivadas. Até como o diretor André explicou bem, essa migração do mercado regulado para o mercado livre, esse desconto do fio, ele é bem maior no consumo do que na geração. Ou seja, é desconto para todo lado e o consumidor cativo pagando. É mais ou menos isso. Ok. Então, em votação. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, então, decidiu, por instaurar a audiência PUL, por intercâmbio documental, no período de 8 a 28 de agosto, e aqui tem uma justificativa por ser um prazo menor do que o prazo tradicional, da importância de fechar esse processo no horizonte que precisa, até tem uma explicação, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a revisão extraordinária do orçamento anual da CDE de 2018. Também decidiu por autorizar, em caráter excepcional, a consideração das novas cotas de CDE uso nos processos tarifários das distribuidoras de energia elétrica, a partir da aprovação da audiência pública, ou seja, a partir de hoje, a fim de amenizar o eventual descompasso no fluxo de caixa das distribuidoras. Próximo.